Leaders, give me that! Leaders, you sick! Sapatou e tô com niggas num seat E a damas pensando que tenho um PHD Eu tenho um PHD and that's a pretty huge dick E niggas tão se a fazer Tão com damas na batida tipo vamos render E elas riam contigo, interagem no Insta Mas é assim que eu sei que não é o céu bater And if you know me Eu sempre ajo lowkey Desapareço com uma perla tipo lowkey O rook é push to star, diga no key Isso por enquanto é só um lance Porque vou espalhar isso Quem é o moço é em silêncio Deixa jantar garantido E quem sabe mata bichos Fofoqueiros para o lixo O semente já pelou Dá mas não gramam disso E ela me entrega mas é tudo em segredo Tudo em segredo Olha nós na grana tipo mal nos conhecemos Sabe que sou malandro pois nem tenho bom emprego E ela me entrega mas é tudo em segredo É meu wey Não ligo os dois beijinhos pra ter meu wey Já hoje não tá comigo mas é meu wey Não ginga muito por também é meu wey É meu wey Não tem likes meus mas é meu wey Diz que é piel mas é meu wey Quase ninguém sabe mas é meu wey É meu wey Então eu sei que é meu wey